Um dos maiores sucessos no Brasil é o microempreendedorismo individual. O dia 31 de maio é a data limite para apresentar ao leão a declaração do imposto de renda dos empresários que arrecadaram até 81 mil reais. A modalidade no Brasil bateu recorde superior de 13 milhões de mês em 2021 balança. O prazo para entrega da declaração anual de faturamentos dos microempreendedores individuais termina no dia 31 de maio. São esperadas as entregas de declaração de quem teve faturamento igual ou abaixo de 81 mil reais no ano. A declaração é online, mas o MEI vai entrar nesse site www.receito.fazenda.br Simples Nacional, mas ele também pode procurar os NAFs, que é o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, que eles são parcerias que a Receita tem com as universidades. Aqui em Valadás, no caso, tem a UFJF e também tem a Univale. Então, ele pode procurar esses núcleos de apoio contábil fiscal. E lá, o pessoal normalmente é atendido por estudantes de contabilidade, normalmente, que estão, na verdade, sendo assessorados pelos professores, coordenadores do curso de contabilidade. Até mesmo quem não obteve nenhum faturamento ao longo do ano, ou ainda aqueles que tenham encerrado recentemente as funções como MEI, precisam entregar a declaração. O fato de ele não ter faturamento não impede de ele continuar como MEI. Mas, se ele decidir que ele não quer mais ficar como MEI, às vezes ele está atuando em outra atividade e já não quer mais ser MEI, então ele vai ter que fazer uma declaração específica, que é para poder cancelar o CNPJ do MEI, porque, se não, vai ficar em aberto e ele vai ter que, vai ter uma surpresa depois, que ele vai ter que pagar alguns dados, alguns documentos de arrecadação que ficaram para trás. Enquanto ele não fizer a declaração que ele não é MEI mais, ele vai ficar em débito. Minas Gerais ocupa a terceira colocação no número de formalizações do país, com mais de 1 milhão e 600 mil MEIs. Só em Governador Valadares, são cerca de 27 mil microempreendedores. Há quase quatro anos, a Camila é dona do próprio negócio. Ela conta que a família inteira é empreendedora, mas que a decisão partiu de uma perda. Na verdade, não foi uma decisão, né? Eu fui dispensada do meu antigo emprego, que era CLT, trabalhava para alguém, e aí houve essa dispensa. O acerto que eu peguei naquele local, eu decidi começar a investir no meu próprio negócio. Essa decisão demorou um pouquinho, mas guardei o dinheiro ali, decidi começar o meu próprio negócio e ter uma independência a mais, né? Um dos motivos para se formalizar foi ter assegurado os direitos, como auxílio doença e aposentadoria. Por isso, ela anda sempre em dia com a declaração e pagamentos das taxas do MEI. Muitas pessoas hoje em dia trabalham para si mesmo, mas não têm essa consciência de registrar a empresa. Então, quando eu decidi registrar a minha empresa, foi mais para ter uma segurança mesmo. Nosso trabalho, a gente sobe em escada, corre alguns riscos. Então, eu sei que se eu machucar, sofrer algum acidente, eu teria ali uma certa segurança, um seguro, para eu ter um dinheiro entrando nesse período de invalidez, digamos assim. Espero que não aconteça nunca. A Receita Federal lembra que não entregar a declaração até 31 de maio pode gerar prejuízos aos microempreendedores e orienta que o MEI não deixe tudo para a última hora. A questão de, às vezes, a pessoa deixar para a última hora é sempre um problema, porque quando ela deixa para a última hora, às vezes, ele acaba fazendo errado. E, além de fazer errado, de poder correr o risco de fazer errado, mesmo que ele fizer certo, se ele deixar passar o prazo, ele vai ter uma multa. Essa multa, o limite mínimo dela é R$ 50,00, mas ela é 2% por mês em atraso, que ele deixar ilimitado a 20%. Mas o mínimo é R$ 50,00. Tá aí, Viva o MEI, microempreendedor individual. Ficar em dia é com o fisco, né?